A contribuição da comunidade negra para o desenvolvimento dos Estados Unidos é ampla, eles protagonizaram momentos históricos para além das fronteiras americanas e marcaram diversas áreas, como ciência, literatura, medicina, esportes e música. No entanto, essas contribuições nem sempre foram totalmente reconhecidas. Muitas vezes estavam na escuridão absoluta e, em outras ocasiões, foram esquecidas. A criança, de 15 meses, tinha uma malformação cardíaca congênita chamada tetralogia de falot, que rouba o oxigênio do sangue. As crianças que sofriam com isso eram chamadas de bebês azuis, porque a falta de oxigênio provoca cienose e dá à pele uma cor azulada. Metade morreria antes dos 3 anos. As principais cirurgias cardíacas haviam começado na década de 1920 e até os pioneiros viam a tetralogia de falot como intratável. A ideia de uma solução cirúrgica surgiu por meio de Ellen Talsi, cardiologista pediátrica do Johns Hopkins. Ela apresentou seu conceito ao cirurgião Alfred Blalock. Esse relato é parte de uma amostra ao INIC, por meio de arquivos médicos das instituições médicas Johns Hopkins, busca comemorar a histórica operação. Vivian Thomas foi impedido de estudar medicina em decorrência da Grande Depressão à Grande Crise Econômica que teve início em 1929. Anos depois, conseguiu um trabalho no laboratório do cirurgião Alfred Blalock, na Universidade de Vanderbilt, na cidade americana de Nashville, Tennessee. Thomas, que havia sido carpinteiro, desempenhou bem a função que o médico buscava, um assistente de laboratório, ainda que oficialmente o seu cargo fosse o de porteiro. Quando Blalock aceitou uma importante posição no hospital Johns Hopkins, em Baltimore, ele pediu que Thomas o acompanhe a-se para que continuasse sendo seu assistente. Em 1941, segundo arquivos da época, Thomas se transformou no primeiro americano negro a caminhar com um jaleco branco nos corredores do hospital. Negros não eram aceitos como estudantes ou professores no local. Apesar de ter atuado nos laboratórios cirúrgicos da instituição por 35 anos, ele recebia muito menos que trabalhadores brancos que ocupavam a mesma função e, algumas vezes, precisava trabalhar como bartender em bares da faculdade para complementar a renda. A escola de medicina Johns Hopkins afirma que se passaram mais de 25 anos até que Thomas recebesse publicamente crédito pela sua participação na revolucionária cirurgia para tratar a tetralogia de Falot. Blalock acreditava fortemente que o conceito da cirurgia funcionaria, mas a responsabilidade de desenvolver um procedimento seguro e efetivo recaiu sobre Thomas, diz nota da universidade. O legado de Thomas foi passado para outras gerações. Ele treinou diversas turmas de estudantes, muitos deles negros, em relação ao procedimento cirúrgico de 1944. Em 1969, Thomas foi homenageado com um retrato que agora está ao lado dos de outros ex-diretores do departamento de cirurgia. Em 1976, ele recebeu um título de doutorado honorário da Universidade de Johns Hopkins. Considerada a primeira negra a se tornar uma estrela do tênis, ela relembra no trecho episódios de discriminação pelos quais passou antes de se tornar uma estrela do esporte, inclusive é a proibição de sentar em áreas que não fossem exclusivas para negros no ônibus que tomava para ir ao centro de Wilmington, na Carolina do Norte. Depois disso, ganharia outros quatro títulos individuais em torneios do Grand Slam, em Wimbledon, em 1957 e 1958, e no aberto dos Estados Unidos, em 1957 e 1958. Agora parece que os Estados Unidos estão dispostos a reconhecer que a história do negro no tênis é uma realidade na história do esporte americano. As coisas nem sempre foram assim, disse Davis em 2019, quando uma escultura de bronze em homenagem à atleta foi colocada fora do estádio Arthur Ashe, em Nova York. Depois, os padrinhos do tênis negro nos Estados Unidos, como ficaram conhecidos Robert Eton e Robert Johnson, se encarregaram de ajudar Gibson a desenvolver todo o seu potencial. A segregação racial nessa época impedia que os negros se juntassem com os brancos em várias áreas, como educação, emprego e transporte, inclusive no tênis. Mas tudo mudou em 1950, conta jurídico, quando a grande tenista Alice Marbley, que era branca, desafiou as autoridades do esporte em uma carta aberta para uma revista. Anos depois, em 1957, após voltar da Inglaterra, onde ganhou o torneio de Wimbledon, Gibson foi recebida por cerca de 100 mil pessoas nas ruas de Nova York. Nos Jogos Olímpicos de Roma de 1960, Rudolph se transformou na mulher mais rápida do planeta e na primeira mulher americana a ganhar três medalhas em uma olímpiada. Os adversários de Vilma, no final dos anos 50 e início dos anos 60, sempre diziam, não pisquem, senão vão perdê-la de vista. E isso seria uma pena, escreveu a autora M.B. Roberts na reportagem Rudolph Correu e o Mundo Foi a Loucura, na publicação esportiva ENPS. Em um artigo de 2012, o jornal The Guardian colocou o ouro triplo de Rudolph na posição 35 de uma lista com os 50 momentos olímpicos mais impressionantes da história. Rob Baggish, autor do ranking do The Guardian, conta que conseguir um tratamento para uma criança negra com poliomielite no passado não era uma tarefa fácil. Blanche, a mãe da atleta, levava Vilma em uma viagem de ônibus duas vezes por semana para fazer o tratamento, ao longo de dois anos, até que a garota pudesse caminhar com um aparato de aço na perna esquerda, que estava debilitada. Com muito sacrifício, uma força de vontade imensa e o apoio da família, Rudolph começou a conquistar triunfos em competições nacionais e internacionais. Ela foi uma das estrelas nas Olimpíadas de Roma. Muitos, porém, costumam lembrar-se apenas de outro jovem negro que também fez história na disputa, o boxeador Muhammad Ali. No final dos anos 60, quando trabalhava no Hospital de Arlen, em Nova York, uma médica chamada Patricia Bach se deu conta de algo muito particular, cerca de metade dos pacientes do centro médico do hospital eram cegos ou tinham problemas de visão. Bach investigou e comparou dados do hospital, que recebia muitos pacientes negros, com os da Clínica dos Olhos da Columbia, onde a taxa de cegueira era muito mais baixa. Conduziu-lhe um estudo em que observei que a cegueira entre os afro-americanos é cerca do dobro da taxa entre os brancos, disse Bach, segundo um artigo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, na sigla em inglês. Com essa descoberta, Bach estabeleceu uma nova disciplina, conhecida como oftalmologia comunitária, que agora é estudada e praticada em todo o mundo, aponta o MIT. Em 1981, ela criou uma ferramenta cirúrgica conhecida como laser facoprobil e o nome inglês é a abreviação de cirurgia de catarata fotossensível a lazer. Trata-se de uma sonda que usa a tecnologia do lazer para eliminar a catarata de uma maneira rápida e eficaz. Quando a catarata é dissolvida, o dispositivo permite que seja inserida uma nova lente para auxiliar a visão do paciente. A ideia dela foi muito avançada para a sua época. Ela levou mais de cinco anos para que pudesse aperfeiçoar o conceito e solicitar uma patente, destaca o MIT. A invenção dela transformou a cirurgia dos olhos e fez com que o tratamento contra a catarata fosse mais preciso, disse David Stewart no livro What is the Big Idea? Qual a grande ideia, em tradução livre? A médica também foi uma ativista pelos direitos dos pacientes. Ela é cofundadora do Instituto Americano para a Prevenção da Cegueira, a IPS, por suas siglas em inglês. Há tanto poder na música, gospel, que eu realmente não tenho palavras para expressar o quanto. Há muita alegria quando a cantamos, disse a cantora Beyoncé em uma entrevista à revista Olastication. O pai dela era um ministro batista, que organizou a Marcha da Liberdade, na cidade, em 1963. Ele costumava convidar Martin Luther King para a sua casa. João Butler, professor de estudos religiosos e história dos Estados Unidos, da Universidade de Yale, escreveu uma lista na revista Time com 25 momentos que mudaram a América. A canção Tachy M.Y., preciou os lords inesperadamente e se transformou na base da tradição moderna da música gospel afro-americana. Seu sucesso estimulou uma indústria musical completamente nova, o blues gospel, diz o professor. Martin Luther King Jr. frequentemente pedia a seus seguidores que cantassem a música, antes de marchar, inclusive na noite anterior a seu assassinato, relembra Butler. Dorsey, que é chamado de o pai da música gospel, se transformou em um prolífico compositor do gênero. Muitos atribuem a ele o fato de ter transformado o estilo em um fenômeno global, influenciando cantores como Mahalia Jackson, Whitney Houston, entre outras. Sua criação, como conta Butler, produziu hinos da música de poderosa transformação pessoal, moral e política que marcaram a história dos Estados Unidos. Altyazı M. Obrigado.